Meu nome é Sérgio Danese, eu sou embaixador do Brasil em Buenos Aires. Nós estamos aqui na sede da Embaixada do Brasil em Buenos Aires, que é o Palácio Pereda, que simboliza muito bem a importância que a Argentina tem para nós e que nós temos para a Argentina. A Argentina é o nosso terceiro parceiro comercial, nós somos o primeiro parceiro comercial para a Argentina e isso fala muito do volume do trabalho que a Embaixada do Brasil em Buenos Aires tem. A Argentina é o primeiro país que faz turismo no Brasil, o Brasil é o primeiro contingente de turistas que visitam a Argentina. Nós temos um enorme estoque de investimentos aqui na Argentina, cerca de 15 bilhões de dólares, os argentinos têm algo próximo de 10 bilhões de dólares de investimentos no Brasil. Isso dá a dimensão da relação que nós, como Embaixada do Brasil em Buenos Aires, temos de administrar. É uma relação muito diversificada que abrange todos os campos da atividade humana, por assim dizer, na área cultural, na área educacional, na área científica e tecnológica, na área nuclear, na área de defesa, na área de comércio, naturalmente, e em tudo que é uma articulação político-diplomática, tanto na nossa região quanto em todo o mundo. Portanto, é um posto que tem uma quantidade imensa de atribuições. Nós trabalhamos com uma grande equipe aqui, que não só é composta de diplomatas do Itamaraty, mas também de adidos de outros ministérios que aqui estão presentes. São sete adidos que completam a nossa equipe diplomática aqui em Buenos Aires. E nós fazemos isso. Nós somos o ente do governo brasileiro que administra as relações bilaterais Brasil-Argentina, que tem, digamos assim, um conhecimento completo dessas relações em todos os seus níveis, em todos os seus âmbitos, inclusive as relações que muitos estados e municípios brasileiros mantêm com a Argentina. Porque a relação Brasil-Argentina não é apenas uma relação dos governos, é uma relação dos governos centrais, dos governos nacionais. É também uma relação dos governos estaduais brasileiros e provinciais argentinos, das cidades brasileiras, das cidades argentinas, do mundo empresarial brasileiro, do mundo artístico brasileiro, com o mundo empresarial, o mundo artístico argentino. De forma que é uma relação extremamente complexa, que se expressa em números e que tem muito a ver com a projeção que o Brasil tem na sua região e em todo o mundo.